Cavalo. Cachorro. Vai, menino. Nome de... Nome de comida com a letra L. Laranja. Limão. Nome de uma comida com a letra A. C. Cenoura. Nome de uma comida com a letra B. Bolacha. Bolacha. É o quê? Não. É o quê? É o nome de um negócio. De quê? Mariu. É da letra B aqui. Onde você? Onde você? Banana sim, tá certo. Eu falei. Vamos, 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 vamos. Nome de uma comida com a letra T. T. Tô na churra. Acertou. Tá boada. O quê? Errou, errou, errou. Tá boada. Tá boada. Errou. Nome de uma comida com a letra B. Banana de novo. Bolacha. Bolacha. Nome de uma comida com a letra T. Tô na churra. É. De novo. Nome de uma comida com a letra P. Pimenta. Eita, bexiga. Nome de uma comida com a letra... Com a letra A. Sabe? É. Vai, vê. Qual a letra V? Vê? Sim, vê. Vê. Verão. Verão não. Verão não. Tem nada a ver. Não dá com a letra V. Vê. Ai, meu Deus. Vá. Aí, acertou. Vá. É. Não, vá já ao feijão. Vá. É. Mexa aqui. Vai. É. Nome de uma rua com a letra C. Vê. Nome de uma rua com a letra C. Nicarágua. Sirlândia. Nicarágua. Eu falei Sirlândia. 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 Nome de uma rua com a letra T. Com a letra T. Rua Dona Jura. Não. Rua Dona Jura. Não. Tem. Tem rua com a letra T. Rua. Sirlândia. Ó, Tirlândia. Tirlândia. Tambaú. Tambaú. Eu falei Tirlândia. Pode matar. Eu falei Tirlândia. Não existe nome. Diz esse nome. Nome. É. A letra I. Nome de uma rua com a letra I. Itamaracá. Acertou. Nome de uma rua com a letra A. É uma rua ou lugar. Uma rua. Ah, não existe Tamaracá? Rua Tamaracá. É. É. Rua Tamaracá. Nome de uma rua com a letra A. É. Nome de uma rua com a letra A. C. Nome de uma rua. Nome de uma rua com a letra J. Nome de uma rua com a letra J. Nome de uma rua com a letra M. Nome de uma filma com a letra M. Bola, bola, bola. Tá passando as olas. Nome de uma filma com a letra A, M. A gente não sabe não. Fala aí. Não. Vai, fala. Má. Para em rua. Eu trabalho lá. É assim, Rândia. Não dá. Amaracá é minha filma. Amaracá é minha filma. Acerta. Eita. Falou, falou. Bora ver quanto ficou, família. Ganhou. Eita, bicicleta. Não bota mais não. Não bota mais não. Não bota mais não. Bora ver quanto ficou. Bora ver. Vem aí. Bota junto. Foi empate. Ganhou? Ganhou. Cadê? O Dado B tem mais do que o meu. Vai, vem. Ei, maldinha. Não ganhou nesse jogo. Bora ver se vai ganhar outro jogo. Vou dar uma paz, família. Uma comida com B. Letra B. Banana. Eu vou primeiro. Uma cidade com a letra J. Dois filhos. Dois filhos. Hoje vai falar a mesma coisa mesmo. É uma cidade com a letra M. Bacaxeira. Que bacaxeira. 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 Mato Grosso. É, Mato Grosso dos... Opa, eu mato... É... Quanto é um mais um? Dois. Eu falei primeiro. Dois. A raiz quadrada de dois. Dois. Um. Que mentira. Mentira. Raiz quadrada de um. Ah, sabia, né? Sabe quanto é a raiz quadrada de um? Se se multiplica por duas vezes, dá? Quatro. Seis. Quatro. Dois. Se eu não disse doze. Ai, você falou um. Eu falei doze. Um. Tá gravado. Tá. Eu disse a raiz quadrada de dois. Ó, de doze. Quatro. É. O senhor disse três, sei lá. Vai. Vai. É... Quanto é dois mil mais dois mil? Quatro mil. Quatro mil. Quatro mil. Quatro mil. Deu. Vai molhar o celular. Quatro mil. É... Uma comida com a letra M. Não. Dá uma beijada. Ah! Ah! Malacujá! Ah! Vai. Ah! Não lembra que eu vou lá, não. Não.